Não estava gostosinho? Não estava estourando de ganhar dinheiro? Agora quer fazer paralisação para todo mundo sair do Rappi Turbo Você que está no Rappi Turbo, sai a você, filho Entendeu? Sai a você do Rappi Turbo Porque eu não faço essa porcaria de pedido automático Porque justamente eu já sabia que ia dar essa merda Entendeu? Agora vocês querem fazer paralisação Querem tumultuar aí na Paulista É fácil, né? Agora não estava gostosinho? Não estava gostosinho? Então Agora quer fazer paralisação? É simples Sai do Turbo Sai do automático E trabalha no manual normal É simples O fato de resolver o problema é esse Se todo mundo que está no Turbo no automático sair Não tem necessidade de fazer paralisação É só isso que eu tenho a dizer Continua aí No aplicativo aí Automático Turbo Biturbo Com nós, nitro e o caralho Né? Tchau Tchau Tchau